Graças à estabilidade do tempo e as temperaturas, alguns itens do hortifruti e legumes mantiveram o preço estável, graças a Deus, né? E a previsão para os próximos meses não será de aumento nos preços, eu podia chamar isso aqui até de joelhos, né? É o que deve garantir boas vendas. A reportagem está aqui, pode balançar. O preço de alguns itens do hortifruti e legumes estabilizaram. Notícia boa para o bolso dos consumidores. Luiz Carlos é feirante, compra os produtos na SEASA, Central de Abastecimento de Minas Gerais. A compra mais barata favorece as vendas. Está estável, né? Cai um pouco durante aquele momento de enchente, momento de instabilidade, aumentou muito, mas agora estabilizou. O preço está bem acessível. Quando teve muita enchente em todo o sudeste do Brasil, os preços aumentaram muito, né? Porque a enchente levou tudo que estava plantado na baixa, entendeu? Então, a partir do momento que as lavouras foram recuperadas, hoje há uma estabilidade nos preços. A oferta está maior, entendeu? Atualmente, itens como batata, cenoura e tomate custam entre R$ 2,50 e R$ 3,00 o quilo por atacado na SEASA. Os preços estão estáveis há aproximadamente 30 dias. Gírius Abud, presidente da Associação dos Comerciantes da SEASA, explica que a estabilidade dos preços está relacionada principalmente à oferta e procura. O preço está equilibrado porque a oferta e a procura estão se mantendo. E não está chovendo. Quando chove muito, a mercadoria estraga, falta aí, falta a mercadoria. Então, a temperatura está boa, o tempo também está bom agora, nessa época. Por outro lado, alguns alimentos subiram bastante de preço. Entre eles, a banana da terra e a cebola. O que subiu muito agora, de uma semana para cá, é cebola. Também está tendo falta. A cebola subiu bastante. E tem mais itens aí, a banana da terra. Das bananas, a que mais subiu foi a banana da terra. Embora as outras também estão subindo. Mas banana da terra num friozinho, todo mundo gosta de comer ela cozida, frita, né? Então, o preço sobe mesmo. Enquanto alguns itens estabilizaram ou subiram de preço, outros ficaram mais baratos. O produtor rural, Belchior, trabalha com a venda de hortaliças. Alface e couve por aqui custam R$ 1,50. Mas a procura é pequena. Agora, é uma que a qualidade aumenta e diminui muito o consumo, né? Usa muito a verdura, mas na época do calor, não na época do frio. Na época do frio, todo lugar produz na nossa região, mas lá um ano todo produz, né? O presidente da Associação dos Comerciantes da SEASA está otimista para os próximos meses. Ele acredita que não haverá aumento nos preços, o que garantirá boas vendas. O preço vai ficar estável, não tem previsão de alta de nenhum item. Agora que está no começo do mês, que hoje são dia 8, era para estar mais caro e não está. Até no meio do mês, para o final, vai baixar mais ainda o preço, vai ficar bom para o consumidor. Tomara que abaixe cada vez mais, né? Não, e a gente tem que, isso tem que ser baixinho, porque é coisa boa para a gente comer, o lamoniorte, frutos e legumes. O brasileiro, assim, a gente costumou encher o pratão de arroz, né? Arroz, feijão, carne. Aí a criança pequena, eu não quero. O bacana é o prato colorido. Já viu o meu prato ali? Como é que eu comi? É um negócio saladinho assim, ó. É, a Dúlia que manda para mim lá. É, a Dúlia.